No Brasil, o acesso ao ensino encontra barreiras, inclusive geográficas. Não há transporte escolar para todos e nas regiões mais distantes, o ônibus sequer consegue chegar. Um problema que afeta até mesmo a cidade mais rica do país. Estudantes de um bairro de São Paulo enfrentam muitas dificuldades no longo caminho até a escola. Lá embaixo começa o dia da família Conceição. A casa onde Renato e os três filhos moram de favor fica no bairro de Engenheiro Marcilac, no extremo sul da capital paulista. Daqui até o marco zero da cidade são 50 quilômetros. Quase totalmente rural, a região fica dentro de uma área de proteção ambiental. Em meio à floresta, os quatro fazem diariamente um trajeto de quase 6 mil metros. Eles têm que sair de casa às 10 da manhã para chegar ao ponto de ônibus mais próximo ao meio-dia. E as dificuldades não param por aí. Isso aqui é uma mata. E onde tem mata, tem bicho. E onde tem bicho, tem os bichos que têm perigo. Aí de repente pisei no negócio mole. Como foi viver assim, aí era o quê? Uma jararaca. Por aqui não passam carros. O ponto de ônibus que leva as crianças para a escola mais próxima fica a uma hora e meia a pé. Quando chove, a estradinha de terra se transforma em um lamaçal. O rio transborda, aí não dá para a gente passar, aí nós temos que ficar em casa, aí não tem nem como estudar. Para voltar é muito escuro, daí a gente tem que voltar no escuro, eu e meu irmão. De repente, um susto. Uma jararaca é encontrada por este lavrador. Ele e a mulher, que tem três filhos, conhecem bem os perigos da região. Encontrar o marginal por a estrada aí, estrupar a criança aí ou matar, que nem acontece nesse país nosso todo. Uma hora depois, quando a paisagem começa a dar lugar a sítios e residências, outras crianças vão se juntando ao grupo. O presidente da Associação de Moradores diz que uma outra escola, que ficava mais próxima da trilha, foi fechada em 2005. Os professores reclamavam da falta de transporte e do abandono. O subprefeito mesmo falou que não tem interesse nenhum de reabrir a escola. Por que ele fala isso? Porque ele acha que uma escola educacional aberta aqui na região, vai trazer mais população para a região, vai degradar o meio ambiente. Eles saem cansados, eles voltam cansados da escola. No outro dia tem que se acordar cedo para fazer a mesma caminhada. Então, no correr do cansaço, muitos não dão tempo se alimentar direito, tomar café da manhã. Duas horas de caminhada pela mata e o cansaço é inevitável. Agora é meio dia e os estudantes têm que pegar o ônibus escolar. Serão mais 30 minutos de viagem até a escola. São três viagens diárias. Logo depois da partida, o veículo quebra. Os alunos são obrigados a mudar para o ônibus que vinha atrás, mas os pequenos não desanimam. É legal, né? A gente brinca com os moleques aqui, conversa, canta. O plano de desenvolvimento da educação lançado esta semana pretende disponibilizar até 2010 600 milhões de reais para a compra de mais ônibus e de barcos para comunidades que vivem isoladas. Em Engenheiro Marcilac, já passava da uma da tarde quando o grupo chegou à escola, depois de 12 quilômetros. O percurso percorre 16 quilômetros já. Fora esses 16 quilômetros, existem seis crianças que gastam mais 4 quilômetros. Pelo que nós observamos hoje no trajeto, é possível ampliar para mais 2 quilômetros. Além de ampliar o percurso do ônibus em 2 quilômetros, a escola informa que já pediu à subprefeitura de Parelheiros o asfaltamento de parte do trecho usado pelos alunos.